Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, firme e gerido de Deus, assim que o Palavra antes e todos os séculos. Deus divino, luz da luz, Deus divina bem, Deus divina bem, gerar, ampliar, consubstancial, amor, porém todas as coisas que foram feitas, e por nos homens, a nossa insolação, a nossa insolação, e o Senhor de Deus, o Senhor de Deus, faz. E sinta no meu Espírito Santo, no Seu da Virgem Maria, e se cresceu, onde morremos o amor de Deus nascido. Amém. 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 Amém.